O que vai fazer? Até agora nada, você vai ficar tipo olhando para a câmera e vai ver o seu livro No vídeo dessa semana eu assisti fazer algo diferente chamei minha mãe, bonitinha para um reagir a alguma coisa e hoje A Yara muito estraga prazer porque ela já estava comentando isso antes do vídeo porque ela é uma chata e hoje ela vai reagir aos vestidos do Matt Gala dessa semana e ao mesmo tempo ela está rindo então vamos lá o que você achou? parece uma novice rebelde sei lá, pra que você tem na cabeça? não entendi se não tivesse esse negócio na cabeça tem que ficar bonitinho mas... não, não, não Próximo é a coisa Beyoncé? é gente escândalo, hein? bafo tá bonito mas eu acho que não precisava tanto, né? muito bonito, gostei ela é bem assim... ousada é isso, ousada próximo quem é as gêmeas? as gêmeas, Mary Kate e Ashley gente elas pareçam de joelho parece que elas estão de joelho parece que elas estão de joelho gente que coisa feia não dá nem pra ver o meu vestido elas são anã? não, mas elas são muito pequenininhas eu acabei de ajudar a passar um cocô quem que é essa? é a Candice, o amor da sua filha a Candice é a Angel, mãe ah, ela tá bonita claro, ela é uma Angel é, ela tá linda a outra atrás dela parece uma dançarina espanhola mas ela tá bonita ela tá bonita, ela tá bonita, chique quem que é essa? é a Cara de Lavigne, outra outra Angel não, ela não é Angel, ela fez uma participação não sei não mas ela é uma modelo bem ousada não, não, não e ela é tatuada desse jeito mesmo? não horrível, detestei calça, o labrejo ai não, esse triângulo no umbigo não, não, não horrível ai minha nossa senhora, quem que é essa aqui? como é que ela chama? vai mãe, puxa é a Cher horrorosa pra que que é isso? não, 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 horrível horrível, muito feia mesmo ai minha nossa senhora, princesa já mas de cabelo vermelho com laranja é a Grimmies de bota que que você achou dessa? horrível, e essa mala, no momento que ela vai viajar está saindo aeroporto, chegando horrorosa, olha a de trás de verde bonita mas ela é horrorosa quem que é essa? Jennifer Lawrence ai ela é linda, mas não não porque esse corpete dela é estampado isso? é, florzinha florzinha, não filha, não tem um tema esse ano, o tema desse ano é China ah, então ela está acho que ela está no tema é e dos anteriores, que ele não te falou isso antes Boo ah, mas hoje eu não achei nada com China muito menos do que eu sei então Jennifer Lopes está bonito o vestido mas não tem nada a ver com China eu acho não tem, aquele dragão é, espertinho só não gostei do cabelo oh, Justin está bonito bonito, elegante mudou, né esse negócio do horário o menino está querendo mudar mudou está bonito quem que é essa? o que que ela fez? sabe quem é? não é uma peruca gente gente está horrível isso é uma porcinha? é que coisa feia olha essa bonita, hein é Kim Kardashian está bonita com a China mas ela é bonita para um Oscar ela está elegante muito bonita melhor do que a Beyoncé a Beyoncé está mais vulgar, né ela não está cheia que bonita mas quem que é essa aí? calma calma ela que você vai fazer de gueixa? sei lá também não sei quem que é essa? Lady Gaga horrível esses pelos saindo da roupa do rabo dela essa capa quem é? essa daqui está bonitinha é a Lorde é sem gracinha é a Madonna? é é não é não sei porque ela gosta de uma luva, né? quem que é que ele traz dela? acho que é moda dos estilistas escrever letras nas roupas é o nome do CD novo dela que está escrito na roupa dela horrível ah ela está mais com aquelas meninas que usam aqueles colar aqueles que me esticam o pescoço sim ah não gostei não esse negócio do lado aí para parecer a cintura o cabelo dela também está esquisito ah não gostei achei muito feia essa daí ganhou a concur, né? essa ganhou a taça da noite é uma omelete perfeita gente de Deus que coisa feia ela quer aparecer hum né? fazendo aqueles vídeos lá filmando aquela hum hum me decepcionou hum essa daí que eu falei para essa xirra é igualzinha a xirra para que esse trem na cabeça menor do céu da parecida a roupa até que está bonita mas para que isso na cabeça? quem sentou atrás dela se alguém cantou, se alguém dançou ninguém viu porque, gente, para que esse negócio pegando fogo na cabeça da mulher? ah essa é a coisinha, né? a ex do Justin é essa? a Selena Gomez ah tá bonitinha tá engraçadinha esse topzinho ali é tô meio noivinha, né? quem que é essa? sou o Lange, a irmã da Beyoncé tinha que ser gente, essa daí quem sentou dos lados não viu parece uma raia gente gente ela não comeu também, né? porque não dava não dava e tomou de canudinho e tomou de canudinho mas não tomou champanhe de canudinho qual que você gostou mais? achei mais bonito? mais bonito e assim de todas aquela de branco achei ela muito chique a Kim? Kardashian? é e o pior de todos? nossa, o pior tá difícil, hein? o pior a de amarelo a Rihanna conseguiu o pior não tem como ter pior de todos pior é pior pior é porque tá muito ruim mesmo porque eu acho, sabe? que tem estilista que não gosta da pessoa porque é impossível mandar a pessoa botar um negócio desse não eu não gosto dela ela acha que gosta mas não gosta você usaria alguma coisa dessa? não se o cara te desse ó toma você fala não ah pra mim na festa eu ia opa tem bebê chapéu de canudinho então não se esqueça de se inscrever no canal curtir compartilhar pros amiguinhos pras inimigas é, as inimigas põe pras inimigas as inimigas vai adorar entendeu? as inimigas as inimigas gostam de passar elas não gostam de você então passe pra elas aí fala pra elas passarem pras amigas as inimigas todo mundo assiste! então é isso até semana que vem tchau